A versão acústica, nós procuramos manter a estrutura da gravação mais conhecida, ok? E pra tocar essa versão, nós vamos usar topotrática na segunda casa do violão. Então beleza, o Leo vai me ajudar cantando a música e depois de te mostrar como fica ela, nós vamos aprender cada uma das partes separadamente, ok? Oreu, anda! , assim? É. É. va. É. É. O que é isso? 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 O que é isso?